Se Deus prometeu pra você O inimigo não poderá te deter A força do mal não vai te abalar Nada vai atrapalhar Sua bênção chegar Deus já projetou sua vitória Seu nome lá na glória É mais que vencedor Não adianta o inimigo tentar te desanimar Ele não pode calar Aquele que Deus chamou Pode então cantar, adorar e exaltar o grande Jeová Ele entrou pra guerrear E não vai deixar o mal te abalar Ninguém te derrotar Vai caminhar contigo pra te defender Até o inferno vai estremecer Nada pode deter Quem é ungido por Deus Deus já projetou Deus já projetou Sua vitória, seu nome lá na glória É mais que vencedor Não adianta o inimigo tentar te desanimar Ele não pode calar aquele que Deus chamou Pode então cantar, adorar e exaltar o grande Jeová Ele entrou pra guerrear E não vai deixar o mal te avalar, ninguém te derrota Vai caminhar contigo pra te defender Até o inferno vai estremecer Nada pode deter quem é ungido por Deus Cervo ungido, é valente, é corajoso, enfrenta tudo Vai pra guerra porque sabe quem é Jeová Quando o crente está ungido por Deus é bem protegido Pode rir do inimigo que a vitória está contigo É sobre o inimigo Pode então cantar, adorar e exaltar o grande Jeová Ele entrou pra guerrear E não vai deixar o mal te avalar, ninguém te derrota Vai caminhar contigo pra te defender Até o inferno vai estremecer Nada pode deter quem é ungido por Deus Nada pode deter quem é ungido por Deus Eu ousar A CIDADE NO BRASIL